Olá, sejam bem-vindos ao canal a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristina Bretas e hoje nós vamos continuar batendo papo com a professora Letícia de Oliveira a respeito de diversidade na ciência e ações para aumentá-la. Letícia, é com você! Olá pessoal, eu sou Letícia de Oliveira, sou coordenadora do grupo de trabalho Mulheres na Ciência na UF e também faço parte do movimento Parenting Science. Então eu gostaria de começar agradecendo ao Science Rocks e a Cristiane pelo convite e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre diversidade na academia e algumas políticas ou ações que podem ser realizadas para que a gente aumente essa diversidade. Grupos ou comitês locais podem ter um efeito muito importante na inclusão. Como exemplo, eu trago aqui para vocês o grupo que eu coordeno, o grupo de trabalho de Mulheres na Ciência, que eu coordeno aqui na UF, que é um grupo bastante heterogêneo, como vocês podem ver aqui, nós temos mulheres de diversas áreas do conhecimento, da física, da química, da economia, da psicologia, das ciências sociais, da biologia, é um grupo diverso em termos de raça, nós temos trabalhado para melhorar isso cada vez mais e é um grupo que é voltado para pensar dentro da universidade em políticas de inclusão de mulheres, mulheres na ciência, é um grupo vinculado à PROP, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Mas o que eu quero dizer é que a criação desses grupos locais pode ser uma boa estratégia para que a gente aumente a diversidade, na medida que esses grupos vão fazer primeiro um diagnóstico de como é que está a situação da inclusão naquele local, naquela instituição, naquela universidade, e vão propor políticas. Só para dar exemplo, aqui na UF, a UF é bastante inovadora nessa questão de políticas de inclusão para mulheres, nós conseguimos, isso foi um esforço conjunto, não só do GT, mas de vários, da Pró-Reitoria de Pesquisa, de várias pessoas que trabalharam para isso, a UF foi pioneira, ela criou o primeiro edital onde incluía a maternidade como critério de avaliação. Então, no edital PIBIC, como vocês estão vendo aqui, que é um edital de iniciação científica, a docente que tivesse gozado de licença maternidade nos últimos dois anos teria uma compensação na avaliação do currículo. Então, foi a primeira universidade que fez uma política de apoio a mães, dentro de um edital formal, no caso aqui de iniciação científica. Esse grupo de trabalho, aqui vocês veem o nosso site, www.mulheresnaciência, produziu dois materiais, isso também é muito importante, materiais que possam servir de consulta para a administração central, para as Pró-Reitorias. Um deles foi Proposta de Política de Apoio à Maternidade na Universidade, e o outro Manual de Boas Práticas para Processos Seletivos, Reduzindo o Viés Implícito. Então, nesse manual, a gente dá uma série de dicas de como lidar com o viés implícito, que muitas vezes nos processos seletivos podem excluir mulheres e negros, por exemplo. Então, tem todo um embasamento de literatura, de onde vem esse fenômeno e como combatê-lo. Outros exemplos mais recentes, aqui em 2020, também um esforço conjunto de vários setores da universidade, coletivos de mães, o nosso GT, as Pró-Reitorias, a Pró-Reitoria de Graduação, são editais em que, dentro do contexto da pandemia, por exemplo, reconhecem a necessidade de flexibilizar a carga horária para docentes que cuidam de crianças, idosos, ou pessoas com deficiência no ensino remoto emergencial durante a pandemia. Então, nós sabemos que a pandemia trouxe uma sobrecarga, especialmente para as mulheres, mães, que estão cuidando de sua casa, dos seus filhos, ajudando os filhos nas tarefas escolares. Então, há uma grande sobrecarga dessas mulheres. E nós pensamos, nós do GT e vários outros setores da universidade, em tentar flexibilizar, na medida do possível, respeitando a legislação, flexibilizar a carga horária dessas docentes. E também, mais recentemente, uma coisa que muito nos orgulha, o edital de monitoria da UF preconiza pontuação diferenciada para discentes mães que estão concorrendo ao programa. Então, elas têm um bônus na nota por serem mães. Então, são políticas compensatórias que ajudam a não exclusão de mães ou de negros de determinados espaços. Aqui é um exemplo de um grupo na CAPES, que eu fiz parte, um grupo de trabalho também, que era para justamente discutir essa questão de mulheres na ciência. Ele existiu em 2018, teve a participação dessas pessoas que vocês estão vendo, além de mim. A Aline, o professor Gunter, a Catemara e Rosa, lá da Federal da Bahia, a Márcia Barbosa, uma pessoa muito importante nessa temática, lá do Rio Grande do Sul. E nós fizemos uma série de políticas, pensando dentro do contexto da pós-graduação. Uma delas, uma das propostas desse GT, foi que os programas de pós-graduação, eles pudessem, de maneira opcional, afastar temporariamente as mulheres que haviam sido mães, naquele quadriênio. Por quê? Nós sabemos que muitas mulheres, ao se tornarem mães, acabam sendo afastadas dos programas de pós-graduação, porque há uma queda esperada da produtividade, né? Então, a gente tem grupos como Parenting Science, que eu vou comentar a seguir, que já fizeram esse levantamento e mostraram que há uma queda que é até esperada, mesmo do número de artigos da produtividade. E muitas mães são afastadas dos programas de pós-graduação. Então, nós pensamos uma proposta, que na verdade também é uma proposta que já tinha sido pensada por muitas pessoas, né? Nós formalizamos essa proposta, no sentido de que a CAPES incluísse essa possibilidade de exclusão temporária das mães no relatório do programa, né? A avaliação quadrienal. Esse grupo de trabalho está com as atividades suspensas, mas é um tipo de exemplo muito importante, assim, de política que pode realmente transformar a realidade aí das cientistas mulheres, especialmente das mães. Aqui um exemplo na FAPERG, né? Então, as agências locais, né? As FAPES, elas também podem e têm condição realmente de contribuir para a inclusão dentro da academia, da ciência. Exemplos são os dois principais editais da FAPERG, os mais concorridos, né? O edital Cientista do Nosso Estado e o edital Jovem Cientista incluíram políticas de apoio a mães, né? Então, ampliaram o limite de doutoramento, no caso do jovem cientista, se você fosse mãe, você poderia não só ter 10 anos de doutorado, mas 12 anos, um ano para cada filho, na verdade, e também ampliar o período de avaliação do currículo para aquelas que foram mães, tanto para o edital Cientista quanto para o jovem Cientista. Então, é um exemplo de como que uma agência de fomento pode fazer uma diferença no sentido da inclusão. Movimentos, como o movimento do Parenting Science, do qual eu faço parte, têm sido fundamentais aqui no Brasil e no mundo, né? Para essa transformação. Então, por exemplo, o Parenting Science, ele tem uma pauta muito específica, que é de, vamos dizer assim, fazer um levantamento de dados do impacto da maternidade sobre a carreira de cientistas, né? Especialmente das mães, mas não só das mães, dos pais também. E mostrar que esse impacto, ele precisa de apoio de política pública para que essas mães, especialmente as mulheres, não sejam expulsas da ciência, né? Da academia. Como todos nós sabemos, é muito difícil conciliar essas duas carreiras, a carreira da maternidade, digamos assim, e a carreira da ciência. E o Parenting, ele vem, então, para elaborar políticas, né? Levantamento de dados e políticas nesse sentido. Aquelas políticas que eu já falei para vocês, né? Da CAPES, de exclusão da mãe dos programas de pós-graduação, aquela exclusão temporária, apenas no relatório, né? E a própria entrada de editais, como da FAPERG, né? De colocar a maternidade dentro dos editais, são propostas que esse grupo vem elaborando já desde 2017, quando a Fernanda, que é essa aqui que vocês estão vendo, está no ASC, que é a professora lá do Rio Grande do Sul e é mãe de três filhos, ela criou esse movimento, que a princípio foi um movimento muito localizado lá no Rio Grande do Sul, hoje ele já é um movimento nacional, tem várias pessoas, eu e Eugênia, aqui do Rio de Janeiro, nós temos a Zélia, lá de Minas Gerais, então já é um movimento nacional, né? E a ideia desse movimento é realmente levantar dados para as agências de fomento, em especial, pensando na elaboração de políticas de apoio à maternidade para cientistas. Nós criamos o movimento Maternidade no LATS, para que pelo menos, né? Se possa incluir de maneira opcional, quando houve a licença maternidade, para que os avaliadores possam entender quando existe uma interrupção na produção daquela cientista, né? Então, no mínimo isso. O CNPq já se comprometeu a fazer essa inclusão opcional, né? Do campo de maternidade, ainda não ocorreu, mas nós estamos confiantes que deve ocorrer em breve. E o Parent, depois da pandemia, ele publicou uma letter na Science que alerta para essa questão do efeito da pandemia aumentando a desigualdade de gênero, né? Porque, como eu já havia comentado, vai acontecer e está acontecendo um, entre aspas, apagão das mulheres em termos de produtividade científica, principalmente aquelas que são mães de crianças pequenas e mulheres negras, né? Nós fizemos um levantamento, temos uma série de dados que podem ser acessados no nosso site e lá nós mostramos que as mulheres, quem mais foi impactado pela pandemia foram as mulheres, especialmente as mulheres mães de crianças pequenas e mulheres negras, independente de serem mães. Então, é preciso pensar nisso porque nós vamos ter que elaborar aí políticas de compensação para essas mulheres após a pandemia ou aquela disparidade de gênero que já era grande antes da pandemia pode se tornar ainda muito maior. Era isso, gente. Muito obrigada. Espero ter colaborado aí para que a gente reflita em políticas, né? E ações que podem diminuir essa desigualdade e aumentar a diversidade na ciência. Muito obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixem aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima.